Olá, glamourosas, tudo bem com vocês? Ai, essa câmera ficou... Tá bom agora. É que eu não tô usando a LED, aí fica... E aí, minhas glamourosas lindas, muita saudade de vocês. E, primeira coisa, vou mandar beijinhos pra algumas glamourosas, tá? E lá vai o batom. Pessoal que assiste meus vídeos, que não tá acostumado, é falar assim... Nossa, quem é essa louca de gorro aí? Parece uma louca. E o batom de hoje é o Diva. O Diva da Felicita Lucas. Minha marca preferida de batons. Olha só, glamourosas, que lindo que ele é. Ó. Ele é meio um rosa, escuro. Ó. Lindo, 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 lindo de viver. Tá? E eu vou mandar beijinhos glamourosos pra Cici Mendes, de Salvador. Ela disse que quando está triste, assiste meus vídeos, que aí dá... Dá ânimo. Ai, obrigada, Cici, muito obrigada pelo carinho pra você, ó, coraçãozinho. Muito obrigada. E eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário desse, que tem muitas glamourosas, que... Quer assistir meus vídeos, meus vídeos não é de... Assim, de... De superação, né? Mas eu recebo muitos comentários de muitas glamourosas. Inclusive, tem outra aqui também que falou, e eu vou falar pra vocês quem é. E que assiste meus vídeos, que não vem a hora de ter vídeo meu no canal. Tem uma que vai todo dia lá, que é a Eliane. E, né, minha irmãzinha, eu chamo ela de irmãzinha, que a gente se identificou muito. E eu me identifiquei com muitas outras glamourosas. E a Eliane, ela fala comigo todo dia no Ates. E ela fala assim, nossa, eu vou todo dia no seu canal pra ver se tem vídeo novo. E ela fica toda hora perguntando, vai ter vídeo hoje? Vai ter vídeo hoje? É um amor, ela. E logo, logo, eu vou fazer um vídeo contando a história dela e do marinho dela. Vocês vão amar. Uma história de superação e amor, tá? E eu vou abrir um... Tipo, uma série aqui no canal de histórias de... Eu vou falar direitinho no próximo vídeo, mas eu já vou deixar assim, já avisado que eu vou começar com a história dela. Ali depois eu vou começar com a história do meu marido, tá? E aí, quem quiser estar mandando alguma história pra me estar contando aqui no YouTube, eu vou deixar o meu e-mail, tá? No próximo vídeo que eu for fazer. E aí, se você quiser que eu fale o nome, eu posso falar. Se não quiser, eu invento o nome fictício na hora, entendeu? Mas é uma forma de... Falar um pouco da história de cada uma de vocês, quem quiser, né? Que seja de superação, que seja de alegria. E aí eu vou estar contando aqui a história dela e vocês vão se emocionar muito. Como eu emocionei. Então, foco. Foco ao vídeo. Vamos lá. Então, a Cisci, ela falou que quando ela tá triste, ela assiste meus vídeos, dá ânimo. Ai, eu fico muito... Isso pra mim é muito gratificante, glamourosas. Muito gratificante mesmo. Em saber que você aí do outro lado, que gosta de assistir meus vídeos, que gosta de mim. Não vê a hora de ter um vídeo meu no canal pra assistir. Isso pra mim não tem preço. O carinho de vocês por mim não tem preço. E outro dia eu tava até assistindo... Eu não sei o que eu tava assistindo, eu sou muito chorona. E eu sempre falo que... Que esse mês de dezembro é muito triste pra mim, porque... Não vou chorar. Porque eu tô longe da minha família. E porque minha mãe também faleceu. Ela faleceu em 2010. E o mês de dezembro é muito, 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 muito triste pra mim. Muito. Não somente dezembro, como o dia das mães. Aliás, um ano inteiro. Mais o... Assim, mais datas comemorativas. Porque... É uma data que... Que todo mundo passa com a família. E todo mundo comemorando. E eu não tenho... Não tenho nenhuma vontade de comemorar nada. Nada, nada, nada. E esse mês de dezembro eu já chorei tanto, tanto, tanto. Não só por causa disso, mas... Por tudo que a gente passa na vida, né? Mas... Vamos ao foco. Desculpa pelo desabafo. Ixi, eu tô até com olheira. Mas é que esse mês de dezembro é muito, 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 muito complicado pra mim. Porque lá em São Luís, da onde eu vim, minha família é muito grande. Tem minha família par de sangue, tem minha família mesmo que eu fui criada lá junto. Que eu chamo de vó, de primo. E... Ai, glamourosa. Desculpem, desculpem, desculpem. E... Todo final de ano, minha avó, de criação, ela faz um presépio enorme. Monta árvore. A gente... Tem gente que reza, né? A gente faz oração todos os dias. É muito legal. Ela... Ela monta o presépio. Quando chega dezembro, a gente ficava louco lá em casa. E ela montava o presépio, a gente ajudava. Nossa, o presépio é enorme, 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 muito lindo. E tinha festa. Nossa, era... Nossa, era muita alegria. Mas voltando a foco, desculpem. Esse chororô. Não era pra me chorar, mas é que esse mês eu fico um pouco assim emotiva. Um pouco, né? Eu fico muito emotiva. Eu acho que eu já falei em outros vídeos atrás. Qualquer coisinha, eu choro, choro, choro. Até propaganda. Tudo eu choro, tudo. Então, é... E esse carinho também de vocês até me emociona muito. Quero mandar muitos presentinhos pras glamourosas. Que sempre estão aqui comigo. Então, esse é o meu objetivo, tá bom? Então, vamos lá. É... Francisca Dantas. Francisca Dantas, ela disse que também adora meus vídeos. E deixa o dia dela mais feliz. Ah, que linda. Muito obrigada, Francisca. Muito obrigada mesmo de coração. E... E eu falo o que disso aí, glamourosas? Isso aí, pra mim, nossa, é maravilhoso. Nossa, em saber que você aí do outro lado assiste meu vídeo e deixa você feliz. Nossa, é muito, 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 muito lindo. Muito obrigada, Fran. Tá de coração. Muito obrigada mesmo. Beijo pra você. Beijo pra Ceci. Beijo pra Gabriela Santana. Beijo pra Lucineide Barbosa. Essa ali de Campina Grande também. Um beijo, Lucineide. Um beijo pra Valdinete também, que ela sempre pede beijinho pra mim. Valdinete Lima. Um beijo também pra Ana Martins de Maceió. Um beijo pra Mariana Vicente. Um beijo pra Marta Moraes. E um beijo pra Gabriele Melo, de Rio Branco. E um beijo pra Sandra também. Um beijo pra Helena Nascimento. Um beijo pra Claudinha. Um beijo pra Vânia. Um beijo pra Nadiele. Um beijo pra todas as Glamurosas, tá? Então, vamos parar com esse chororô, né? E vamos aos vídeos de comprinhas. Isso mesmo. Isso, 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 isso. Não me julguem, pelo amor de Deus. Mas é que... Eu gosto de comprar algumas coisinhas, né? A louca dos batons. Calma, não foi só batom. Comprei batom também, mas não foi só batom. Ó, primeira lojinha. Ah, eu vou fazer tudo aleatório, tá? Porque eu parei em várias lojas, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo aleatório. Primeira lojinha é tudo do Xing Ling, mas eu comprei também na Princesa. Eu entrei nessa loja do Xing Ling e lá tem bastante... É, porta batom de acrílico e porta maquiagem. Aí, eu vi esse daqui e comprei esse aqui pra mim, ó. Tá? Ele cabe... Deixa eu ver quantos batons ele cabe. E ele foi R$15,00, viu? Eu... faz tempo que eu tava atrás dele e eu não achava, porque eu queria... Eu tenho aqui, ó... Que é esse aqui que vocês estão vendo. Que eu coloco os da Felicitar. E eu não tava mais achando. Dois, quatro... Então, cabe 12. Eu tenho desse aqui que eu comprei. E na época, eu tinha pago, acho que era R$9,00, R$8,00. Eu devia ter comprado bastante na loja do Xing Ling também. Mas a Anta aqui, né? Não comprou. Então, esse aqui é... Cabe 12 batons, eu paguei R$15,00. Tá? R$15,00. R$15,00. E aí, numa loja do Xing Ling, eu comprei essa sacolinha. Eu vi lá. Eu parei lá pra comprar umas coisas. E aí, eu vi essa sacolinha super fofa aqui, ó. Muito fofa mesmo, ó. E eu achei muito linda. Ó, sacolinhas de maquiagem. Ó. Vem pincel, batom. Ó, esmalte. E o que é na frente e atrás também. Linda. E eu paguei R$2,99. E eu comprei essa outra aqui também. Olha que linda. É uma sacola normal, glamourosas. Olha só que lindas. E foi R$3,00. Essa loja é tudo R$3,00. Tudo quanto é biju, só maquiagem que não é R$3,00. Se fosse, ia ser bom, né? Ó, essa é vermelha. Olha que linda. Ai, eu fiquei louca quando eu vi. E eu comprei a roxa, ó. Ai, glamourosa. Muito fofa, né? Ai, muito fofa mesmo. E a pretinha que eu mostrei pra vocês. Eu comprei quatro. Foi tudo R$3,00, tá? Eu achei super fofa essa sacolinha assim pra dar de presente, né? E aí, em outra loja do Xing Ling, Xing Ling, eu comprei. Tem umas notas aqui. Deixa eu pegar as notas. O que eu for lembrando dos preços, eu vou falando. O que eu não souber, eu vou olhando as notinhas, tá? Eu comprei essa torre de Natal, muito fofa. E foi R$7,00, ó. Tudo no Xing Ling, viu? Vou falar que nem a Claudinha. Tudo nos chineizinhos. Tudo nos chineizinhos. Ó, ela é assim, ó. Eu vou colocar aqui. Ó. Ela é assim. E eu comprei pra... Colocar como... Decoração. Vai ficar lindo, né? Quando eu gravar vídeo, eu vou colocar ela. Quando eu... Próximo vídeo, eu já vou gravar com ela. Achei linda, linda, linda. Aí, eu comprei esses... Mostrinha de esmalte. Eu acho, não sei se é assim que fala. Eu comprei vários porque eu tô arrumando meus esmaltes. E eu vou usar esse aqui pra colocar esmalte. Por exemplo, esse aqui risquei. Esse aqui colorama. Esse aqui nate, entendeu? Eu vou colocar tudo que nem eu já fiz com... Com o da Anitta. Só que... Ai, não sei se onde é que tá. Ela tá aqui. Deixa eu mostrar esse aqui pra vocês, ó. Só um, ó. Esse aqui é da marca Anitta, ó. Aí, aqui eu coloquei todos os azuis que eu tenho. Da Anitta. Aqui os verdes. E aqui o amarelo. Que eu só tenho dois amarelos. Aí, atrás, eu coloco a numeração. Entendeu? Ó. Aqui. Aí, quando eu quiser usar, eu vou pela numeração e pela cor. Aí, eu coloco assim na unha. Pra ver a cor que eu quero usar, ó. E fica super legal, glamurosa. Então, eu vou logo, logo fazer esse vídeo, tá? Que estão me pedindo bastante também. E eu vou dar essa diquinha também pra vocês. Super legal. Pra vocês não ficarem assim decidos na hora de... Na hora de usar algum esmalte. E aí, eu comprei vários, 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 ó. E foi tudo dois reais, ó. Vocês encontram isso aqui em loja de xingling, ó. Comprei um... Dois, três, quatro, cinco, seis. E eu vou comprar mais, porque eu tenho muito esmalte. Então, esse aqui vai ser pouco. Comprei só esse por enquanto. Tá? Então, essa dica é muito legal, viu? Colocar as cores de todos os esmaltes nesse demonstrador aqui. Ou a amostrinha, sei lá como é que fala. Aí, eu comprei... Também no xingling. Eu comprei esse removido de maquiagem, que eu adoro. Eu comprei esse daqui. É da Ruby Rose, ó. Eu paguei oito reais, tá? E esse aqui também, ó. Eu comprei o rosa e o roxinho, oito reais. Eu não sei se tem alguma diferença neles. Aqui fala que limpa, hidrata e tonifica. Não sei se tem... É sem álcool, viu? Sem álcool. Não contém álcool. Aí, eu comprei... Eu tava vendo lá e comprei esse BB Cream da Tango. Pra mim, experimentar. E foi dez reais, ó. E ele é uma gracinha, olha só. É de oncinha. Muito fofa a embalagem. Muito fofa mesmo. E a cor... Eu peguei a cor 1. Eu achei super fofa. Aqui tá falando assim, Miracle, Miracle, sei lá. Tem vitamina C. Aí, eu só testando pra vocês verem, amorosa. Vamos colocar um pouco aqui na mão. Diz que é um BB Cream. Ó, a cor. Nossa. E foi dez reais, viu? Aí, super cheirosa. Aí, eu gostei, viu? Ele é bem sequinho. Eu vou fazer resenha dele pra vocês. E tem outras cores também, assim. Tem um roxinho. Eu comprei esse aqui, gostei. Nossa, super cheiroso. E seca rapidinho. Aqui, fala que é um BB Cream. Vai fazer teste. E aí, na lojinha também. Na lojinha de três reais, 2,99. Eu achei os batons da Fenza, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tá dando, porque o número tá na frente, o preço. Mas é da Fenza, ó. Eu achei os batons da Fenza em bala. Pirei, fiquei louca. E eu paguei cinco e noventa e nove, ó. E essa cor aqui é rosa queimado. Vamos começar com ela. Ó. Rosa queimado. E essa cor aqui, ó. E vamos ao swatch. E é mate, ó. Ai. Mate, mate, mate. Eu achei lindo. Ixi, até borrei aqui já. Passei a unha. Ah. Eu comprei quatro, cinco, seis cores. Eu comprei essa aqui, Carmin. Só que o nome, ele vem grudado com durex. Eu tive que tirar o nome e colocar aqui, ó. Senão não ia ter como falar o nome pra vocês. Esse aqui é o Carmin. Olha só que lindo esse Carmin, glamourosas. Ai, meu Deus. Por isso que eu falo pra vocês, viu? Toda vez que eu vou na cidade, eu acho uma novidade. Ó. Lindo, 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 ó. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo de viver. E eu vou correr porque tem mais coisas que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Moca. Esse aqui é o Moca. Ó. E essa cor aqui, ó. Da Fenza, glamourosas. Ai, meu Deus. Ó. E essa cor aqui, ó. Lindo, 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 né? Esse outro que eu vou mostrar é o vermelho. Não vou ficar focando, senão... Ó. Só a cor. Esse é o vermelho. Ah. Olha só. Lindo, 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 lindo. Ai, glamourosas. Pra acabar mesmo. Esse aqui é o Fúcsia. Ó. Esse aqui é o Fúcsia. Olha que lindo esse Fúcsia. Olha. Lindo, 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 ó. Ó. Assim e assim, ó. Ai, meu Deus. Amei. E o último, mas o importante, o pink intenso. Ó. Esse aqui é o pink intenso. Esse aí tá parecendo vermelho, mas é... É pink. Bom, aqui tá falando pink, né? Ó. É mesmo, ó. Pink intenso. Então, essas foram as novas cores do batom da Fenza em bala que eu adquiri. E... E... Amém. Fiquei louca, louca. Na loja do Xinguiling foi só isso. Aí você fala, só isso? Na princesa, ó. Eu tinha que ir lá, né? Comprei... Duas caixinhas de cotonete. Foi R$4,95. E comprei meu sabonete da Vult, que eu amo esse sabonete da Vult. Quem puder comprar, Glamourosas, compre, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele... Ele... É pra todo tipo de pele. Teve... Foi até a Mari. Do... Ela tem um Instagram. Mari Princess. E... Ela... Viu eu falando desse sabonete. Ela comprou. Ela adorou. E eu recomendo muito. Ele tem anti-ox... Anti-ox... 3D Lip. É de aloe vera. Produz uma sedose. Remove as impurezas da pele. De forma suave e delicada. É muito bom, Glamourosas. Eu só uso ele. E mais lojas princesas. Porque eu tinha esquecido de comprar o cotonete. Aí eu voltei e comprei o cotonete. E aproveitei e peguei o meu sabonete. Lá tava tendo... Sempre tem umas promoções na princesa, né? Aí eu... Passei por lá e peguei esse... Esse lenço no descido íntimo da Feel Clean. Vem 16 unidades. Ó. Eu nunca usei esses lenços íntimos. Lencinho íntimo eu nunca usei. Ele... Vem com extrato de camomelo e aloe vera. Ó. E tinha outro lá. Verdinho eu devia ter pego. Eu devia ter pego. Mas esse aqui. Mas a Ana tá aqui. Tava com a peça de ir embora. Comprei dois sabonetes pro meu filho. Aquiderme. Esse sabonete aqui é muito bom. E some todas as espinhas do rosto dele. É muito bom esse sabonete Aquiderme. É maravilhoso. Ele só usa ele. E some mesmo. Lembra? Some, some, some. É muito bom esse Aquiderme. Eu recomendo muito pra quem tem filho que tem espinha no rosto. Esse sabonete aqui é maravilhoso. Ele não é caro, não é? Dez e pouquinho. Ah, o... Deixa eu ver aqui o... Esse aqui foi... Três e noventa, tá? O lencinho. E o Aquiderme, dez e setenta. Aí eu comprei... Eu já tinha usado um verdinho. Da Anaconda. E ele é maravilhoso. E eu comprei o rosa pra experimentar. Ó. De aloe vera. Não tem álcool. Não tem álcool. Não tem álcool. Eu recomendo muito esse produtinho. Hoje vai ter pego outro. Tem de outro cheiro. Ela é muito bom. O que eu usei primeiro foi o normal. Esse aqui é de aloe vera. E aqui ele fala que é pra... Pra peles sensíveis. É limpeza de pele. Higiene dos poros. Remove resíduos de maquiagem. É da embalagem rosa. Ó. E esse eu paguei... 11,20. E a Claudinha. Minha amiga linda do coração. Ela falou tanto desse pó da Max Love. Que aí eu fiquei com vontade de testar ele. E eu comprei ele na cor 09. Pele clara, tá? 09, ó. Da Max Love. Só que eu não vou abrir ele agora. Porque eu tenho bastante aberto. E no... No pó eu paguei... 7,20, tá? E aí... Eu já vi muitas glamurosas mostrando essa escovinha aqui, ó. Pra limpar o rosto. Ela é uma escova... Facial. Tá? Diz que até a Ana Maria Braga já usou essa escovinha aqui. E eu paguei nessa escova... Escova 8,80. Achei super em conta, ó. 8,80. Pra limpar o rosto. Diz que é muito boa. Da marca Beliz. E aí... Tá bom. Aí eu andando... Andando pela... Loja Princesa. Adivinha o que eu achei? E hoje até uma glamurosa falou pra mim que era pra mim fazer resenha dos batons dessa marca. Olha só o que eu achei. Eu não contei quantas cores são. Mas eu comprei só essas quatro por enquanto. Eu quero comprar as outras. Ai, fiquei louca, louca, louca. E nos batons eu paguei 12,95. Eu achei grande também. Embalagem grandinha. E... Eu não vou... Deixa eu ver se dá pra me tirar aqui. Esse aqui... É o Amada, ó. Você pode combinar com esmalte. Aí aqui tá falando... Deixa eu ver aqui. É efeito mate. Ó, efeito mate. Não craqueia. Ela faz aplicação e cobertura perfeita. Ó. Viu? Tudo isso. E eu comprei quatro cores. Esse aqui é o Amada. Ó, o aplicador dele é assim, ó. E a cor é essa. Esse é o Amada. Ó. Ai, cheirinho maravilhoso. Eu comprei o... Massala. Ó, o Massala. Depois eu vou resenhar eles pra vocês, tá bom? Ó, eu comprei o Massala. Que já tá dando o tempo. Eu comprei o 6 de outubro. Ó. O 6 de outubro é um rosinha. Tá? E eu comprei o... Malbec. Ó. O Malbec já é bem escurão. Eu vou resenhar eles pra vocês. Glamurosa tá. Breve vai ter vídeo no canal com eles. E aplicação mais em foto, tá? E aí, deixa eu ver o que mais que eu comprei. Aí, eu fui na Perna Bucanas, ó. Perna Bucana é a cara da Claudinha. E comprei uma bermuda pro maridão, ó. Tá? Comprei uma bermuda branca. Ai, quase sujei. Quase sujei não, sujei, ó. Assim. Assim, ó. E tava na promoção. Tinha outras coisas, só que não tinha a numeração dele. Eu paguei R$29,90. E... Comprei duas argolas pra mim, que eu gosto muito de argola, ó. Na lojinha de R$2,99. Comprei a prateada e comprei a dourada. Então, é isso, amorosas. Tá acabando o tempo aqui. Beijos. Fique com Deus. Clique em gostei. Desculpe o começo do chororô do vídeo. E... Se inscreva no nosso canal. Deixe comentários que eu amo responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi rápido. Mostrei tudo. Acho que não tô esquecendo de nada. Beijos. Tchau. Tchau, tchau, tchau.